O cortejo que reúne adeptos de religiões de matriz afro e devotos é realizado todos os anos para saudar e emanjar a mãe protetora das águas A organizadora e presidente da associação nos conta que a proposta é falar da liberdade religiosa, cultura negra e quebrar preconceitos A senhora dos mares, senhora dos oceanos é quem é responsável por toda pessoa que entra no mar, ela é responsável Ela também é quem cuida da cabeça dos neném quando nasce e dá um equilíbrio à cabeça do ser humano Com muita música, o cortejo teve o apoio da SMTT Seguiu pelas principais ruas do bairro industrial levando flores para homenageá-la o que chamou a atenção de quem estava na porta de casa Nós da associação Luz do Oriente, em parceria com o Ileiata Sitaú e Faine Balé comemorando a sua décima edição do cortejo das águas de Auri Entre os participantes, muita felicidade em saudar a Mãe dos Rios A emoção é muito grande, tem que ter muita fé, muito orgulho e muito prazer no coração participar dessa religião Tô comemorando Ilei, 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 Ilei Tô comemorando Ilei, 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 Ilei